Música Estamos de volta e agora é hora de conferir o desfile que parou a cidade dias atrás realizado por Tânia Semijóias e a loja sem a moça da amiga Simone Frizarin. Vamos ver! Música Um dos eventos mais aguardados do ano, o desfile em prol da Ecotan promovido pela Tânia Semijóias e a loja sem a moça, está acontecendo hoje aqui no Golden House e o Max, mas claro, não poderia deixar de estar aqui para conferir tudo o que está rolando. Vamos ver! Música Mais um evento de grande sucesso, vai sim a moça. Simone, pelo que a gente pode perceber aqui, observando o que está rolando, mais um sucesso garantido. Tomara, né? Ainda não começou, mas tomara que seja, a gente torce, como eu disse, é beneficente, né? Então, a gente já pede desculpas por qualquer falha que aconteça, mas não tem como ficar ruim, né? Eu acho que quando as boas ações, os bons corações se juntam, né? Eu acho que tem que... as energias são todas boas, eu acho que vai dar tudo certo. Simone, como que fica o coração? Você acabou de citar o coração e o estômago, eu diria assim, também minutos antes de tudo começar. A responsabilidade acaba sendo um pouco grande, porque você sempre faz eventos que são muito sucesso e as pessoas esperam muito, né? Olha, foi o que eu disse, eu acho que quando a gente coloca o coração, eu acho que qualquer que seja o resultado, ele é positivo, né? É óbvio, fica aquela ansiedade, principalmente nesse desfile, que nesse desfile até a trilha sonora eu escolhi, sabe? Então, eu acho que, como eu falo, cada ano que passa é amadurecimento. Então, assim, eu tô muito ansiosa, assim, porque eu quero ver como é que vai ser, como é que o povo vai achar. Especialmente, a minha cunhada tá desfilando, minha mãe tá desfilando, meu sobrinho, minha sobrinha. Então, realmente, dá uma ansiedade. É a primeira vez que você coloca, assim, a família na passarela e hoje também tem um lance diferente, que foi a ideia sua, né? Que é de trazer mamães, clientes, junto com os filhos, né? Ah, é, pra deixar isso com cara de gostoso, cara de que a gente tá em casa, né? Eu não sei porquê, mas isso aí que você falou, agora acabou de me virar a cabeça. Eu sempre procuro trazer a minha casa pra todas as coisas, né? É engraçado, né? Trazer a família, trazer pra gente realmente se sentir em casa, porque eu acho que nada mais importante na vida do que a família, do que o amor, né? Assim, de família, o amor incondicional. Tá certo. Em relação ao que nós veremos na passarela, daqui a pouquinho, gente, já vai começar. Vocês aí de casa já vão poder acompanhar roupas, coleção, primavera, verão, quase que 2014 já, né? O que a gente vai poder ver? A gente vai ver a Animal Print, com todas as cores possíveis e imagináveis. A gente vai ver o azul com muita força. A gente tem uma coleção de laranja e pêssego bem forte. A gente vai ver a minha irmã, ó. Sempre ela dá um jeitinho de aparecer. A gente vai ver a Fabiana atrapalhando a entrevista. Vem aqui, Fabiana, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Gente, eu e a Simone estamos sempre falando da Fabiana. Um beijo pra Fabiana, porque a Fabiana... Vocês conhecem a Fabiana? Essa é a Fabiana. Fabiana, fala oi pro meu público. Oi, tudo bem? Desculpa aí, tá? É o Robert, né? A Fabiana é quem cuida do site, assim, a moça. Quem cuida das redes sociais, assim, a moça. Sabe aquelas postagens, daqueles vestidos que a gente fica louca de vontade de ter? Culpa dessa moça aqui, né, Fabiana? Inclusive, eu tava tirando foto pra postar no Facebook, então... Aliás, eu tô sabendo aqui agora mesmo, todo mundo já vai ficar sabendo o que que tá rolando aqui no desfile, né? Vai ser alimentado agora. Vai, vai. Ah, é, porque a gente colocou uma rede exclusiva, não tinha no Golden House. A gente mandou instalar uma internet aqui só pra hoje, uma internet à rádio, pra as pessoas conseguirem postarem, pra que a gente possa, pra quem não pôde vir, acompanhe em tempo real tudo que tá rolando. Você já postou bastante coisa, né, Fala? Já, sim. De irmã pra irmã. Gente, obrigada. Eu vou liberar vocês, você que tá pra começar já. Simone, mais uma vez, sucesso, tenho certeza que você vai ser uma maravilha, viu? É isso, é muito obrigada, Ju. Vamos circular, gente. Vamos ver o que tá rolando por aqui. Música Agora a Tamara Najar, também envolvida no desfile, a Tamara que aceitou o desafio de participar desse desfile da Ecotan pela primeira vez aqui no desfile da Ecotan, né, Tamara? Isso, foi a primeira vez. Foi um convite especial da Tânia, Semi Joias, e da Simone Frizarim, da Sinha Moça. E eu fiquei muito feliz, as mães vão participar com 20 crianças e serão dois looks cada uma. Ô, Tamara, uma coisa que eu tenho muita curiosidade, tenho certeza que o pessoal de casa também, a moda, a moda feminina, ela feminina e masculina, enfim, ela segue também pras crianças da mesma forma como é pros adultos? Sim, ela segue da mesma maneira, ela vai nos passos da moda feminina adulta. Ela segue os passos. O que hoje a gente vai poder ver na passarela das crianças desfilando que a gente também, de repente, vai ver aí dos adultos? Ah, muito colorido, né, muita roupa descolada, né, então que acompanhe um pouco as mães. Ah, vai ter bastante look bem legal, bem cara de verão. Gostou da ideia de participar de um desfile beneficente? Gostei, achei muito bacana a iniciativa e tô muito feliz com o convite e espero que dê tudo certo. Com certeza vai dar sucesso, Tamara. Obrigada, Gisele, Mara. Agora estou aqui com uma modelo que pela primeira vez vai pisar na passarela, na Luísa, que é filha da Karina, a Karina que já é nossa super conhecida, parceira dos nossos programas na TV todo dia. Ana Luísa, como é que você está preparada pra passear aí na passarela daqui a pouquinho? Ah, muito feliz. Tipo, não dá pra explicar de tanto legal que é. Você gosta de passarela, gosta de trocar de roupa, tá sempre servindo de modelo pra mamãe, né? Sim. E você gostou da roupa que escolheram pra você, pra você desfilar? Sim. Tá um arraso? Aham. Karina, como é que tá seu coração? A Karina também tá ajudando aqui na organização do desfile, ela fez algumas das modelas que vão desfilar. A filhona participando pela primeira vez desfilando. Ah, Ju, é uma emoção, porque ela sempre gostou de tirar fotos. Aí a Tamara convidou ela pro desfile, ela ficou muito feliz, vai desfilar sozinha, vai ser a única criança que desfila sozinha. Então ela tá dizendo que é a estrela da noite. Com certeza ela vai ser mesmo a estrela da noite. Karina, em relação à maquiagem que você fez nas modelos hoje, é uma maquiagem mais tranquilinha, pra não brigar com as roupas? É uma maquiagem mais ousada? Como que você trabalhou isso? Hoje, como eu fiz as mães das crianças, eu trabalhei com a personalidade de cada uma. Com o tom de roupa que elas vão estar usando. Fiz umas mais dramáticas, outras mais suaves. Eu deixei elas brincar e elas escolheram o que elas queriam. Porque vai ser bem descontraído, porque vai estar com os filhos. E as roupas também não são todas de festa, bem descontraídas. Então a gente brincou com isso hoje. Vai dar personalidade de cada uma, exatamente como você faz com as suas clientes também, né? Ah, eu adoro fazer isso, porque a mulher tem que se olhar no espelho e se gostar. Não fazer uma coisa que uma outra pessoa está exigindo, né? Também tinha gente, tem certeza que isso vai estar muito lindo e vamos dar uma olhada agora, então. Agora a gente vai conhecer um pouquinho da entidade beneficiada com esse desfile de hoje à noite. O Eris é presidente da Ecotan. Eris, eu queria que você explicasse para os nossos telespectadores o que é a Ecotan. A Ecotan é uma entidade constituída que trabalha com as pessoas deficientes, administrando o cavalo como meio de terapia. E a Ecotan já se faz nove anos de sua existência, né? Atualmente vocês atendem quantas pessoas? Nós estamos com um quadro de 30 atendidos com 24 voluntários. Bacana. E você estava contando aqui em off que a Ecotan, em 2011, ganhou aí um terreno para construir e tal. E que o dinheiro que a gente arrecada com esse evento e com todos os outros eventos que vocês fazem ao longo do ano é um dinheiro justamente para construir essa sede. Sim. Em 2011, nós fomos agraciados por uma concessão de terra pelo prefeito Diego Lenadai, no qual ficou estipulado que seria construída a sede da Ecotan, o Centro de Ecoterapia. E todos os eventos que nós fazemos, eles sim, as verbas são para que a gente dê continuidade no trabalho e parte dessa verba já é destinada para a futura construção do centro. E o principal evento que arrecada dinheiro para vocês ao longo do ano é esse desfile? Sim. Esse é muito aguardado, é um calendário nosso que a gente preza muito por ele, porque nos dá uma sustentação bastante, assim, em condições financeiras muito boas para continuar o trabalho. Bom, gente, o desfile acabou de terminar, está todo mundo ainda de boca aberta com o que viu aqui. Aline, é até meio redundante fazer essa pergunta para você, mas o que você achou do desfile? Achei o máximo, adorei toda a coleção, adorei as roupas, os acessórios e fiquei babando nos modelinhos dos menininhos, né? Que agora eu estou de olho. É verdade, né? A Aline está gravidinha aqui de quatro meses, né, Aline? Entre no quinto mês e amanhã. Praticamente de cinco meses não tem jeito, né? Agora a mãe já floresceu, né? Já floresceu e aí tudo que eu vejo de menininho, de criança, eu acho que deu um plus a Baby on Body da Tamara, veio para incrementar, eu já participo como apoiadora, como patrocinadora com a Nodera há três anos, aqui com a Tânia, mas eu achei que essa participação das crianças deu um must, deu um ar bem bacana para o desfile. E as crianças se comportaram muito bem, né? Arrasaram, né? Achei o máximo, posturazinha, né? Cada um já com seus trejeitos, muito bacana. Estou ao lado da Tânia, depois de um grande sucesso dessa edição 2013 do desfile da Ecotan, que há tanto tempo a Tânia participa, novamente aí saiu tudo dentro do esperado, né, Tânia? Graças a Deus, eu confesso que eu estava muito preocupada por causa da participação das crianças, a gente queria que acontecesse o melhor para todas elas, mas você estava aqui, você viu e que foi maravilhoso, né? Sem dúvida alguma, aliás, acho que a participação das crianças foi uma ideia fantástica que vocês tiveram, porque acabou que foi o tchan do desfile, sem dúvida alguma, todo mundo ficou encantado com as crianças, que mandaram muito bem na passarela, né? Mas muito bem, a naturalidade deles é invejável, não é verdade? Então eu achei que foi o must mesmo do desfile, foram as crianças. Tânia, falando sobre essa iniciativa de promover esse desfile tão importante, que faz parte já da história de Americana e da história da Ecotan também, vamos voltar um pouquinho atrás, há quanto tempo isso começou para você em parceria com a Ecotan? Esse evento já é o sexto ano que eu faço para a Ecotan, antes eu tinha feito para outras entidades, mas aí eu escolhi a Ecotan para ajudá-los a sair do anonimato, hoje você viu que eles estão super conhecidos, embora ainda precisam de muita ajuda, às vezes eu confesso que eu quero parar, porque é muito cansativo, né, Ju, você sabe, mas aí eles precisam tanto e contam com isso, inclusive eu vou anunciar daqui a pouquinho, nós já depositamos na conta 31.600 reais. Olha só que benção! Vocês estão sabendo em primeira mão, mas é um trabalho muito árduo, eu tenho que ser, assim, um pouco, às vezes até exigente, rigorosa, mas aí você vê o resultado, que foi maravilhoso. Foi maravilhoso, sem dúvida alguma. E esse gatinho que está no seu colo? Eu também! Se você quer falar, pode falar! Gostou do desfile? Você gostou do desfile, meu amor? Gostou das crianças desfilando? Gostou, fala, gostei, fala. Gostou das joias da vovó desfilando? Foi bonito o desfile? Fala, o criança é sincero, o criança fala, tá tudo certo. É por isso que eu falo, não tem preço, agora na hora que termina, eu falo, ai, dá ânimo para o próximo ano. Dá uma respirada também, né? É verdade. Obrigada, Tânia, parabéns. Obrigada, eu que agradeço a vocês também, por vocês estarem aqui cobrindo um exemplo desse, divulgando o nosso trabalho e principalmente a nossa finalidade, que é realmente ajudar a Ecotan. Gente, agora nós invadimos os bastidores do desfile. A filha criançada já passou por aqui, é onde foi montado um espaço para eles, que ficaram aguardando pacientemente a hora de entrar na passarela. A Urzana acabou de sair da passarela junto com a filha Laura. Urzana, como é que foi isso aqui antes do desfile? Foi muito divertido. As crianças se entreteram o tempo inteiro, eles tiveram uma ótima iniciativa de poder fazer esse espaço para as crianças. Então, elas tiveram entretenimento e também se divertiram depois ao poder desfilar. E como é que foi para você entrar na passarela junto com a sua filha? Foi a primeira vez isso? Foi a primeira vez. A Laura é pequena, tem só três anos e ela curtiu muito e eu também fiquei muito feliz de poder fazer isso junto com ela. Em relação aos looks que vocês desfilaram, assim, tá de parabéns assim, a moça, a loja da Tamara, tudo perfeito. Tudo perfeito. A Tamara com roupas lindas para criança, a Simone também, assim, a moça, com coisas incríveis para os adultos. Tudo perfeito. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Coisa mais linda essas crianças, né, gente? Dá até vontade de levar todo mundo para casa. Parabéns a todos os envolvidos nessa magnífica noite. Realmente foi um arraso. E por hoje é só. Semana que vem nós estamos de volta com mais uma festa. Beijo para vocês e até lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.